Atenção senhoras e senhores que estão vendo esse vídeo do YouTube, atenção fãs pequenos, fãs do Amers, não é a Luana que tá pedindo isso aqui, tá? Quem vê os reacts de grupo minúsculo nesse canal, quando são postados no YouTube, já meio que se acostumou a ser a Luana a pessoa responsável por mandar pedidos de react de grupos desconhecidos ou bem pequenos, e dessa vez não é a Luana, é outro K-pop que tá promovendo grupo pequeno. Vamos lá para Amers Fireworks. Eu nem vou reclamar de legenda porque é grupo pequeno, né? A vida que segue. O ADM Master, não me pergunte sobre Ultimate Team não, mano. Não tenho a menor noção de como tá Ultimate Team ultimamente. Oh, chat, vocês sabiam que eu nunca tive curiosidade de saber como é a neve? Eu não tenho curiosidade nenhuma. E agora,추, o seu cachorro. Eu não tenho a menor noção de como táном. Gente Que pré-refrão foi esse? Peraí, deixa eu ouvir de novo Peraí Vocês perceberam que a partir desse momento aqui Parece que o vocal do Brother tá fora do ritmo do instrumental Parece que não dói quando cai assim na neve Mas a sua ilusão dói muito, Yokura Nunca vi neve pessoalmente Mano, esse pré-refrão me deixou levemente incomodado, cara Ó, pra mim aqui tá de boa Aqui tá de boa Aqui também tá de boa É... incomoda meu ouvido Infelizmente Se esse ano o frio de São Paulo for pior que ano passado é capaz de cair neve Mano, nem me lembra como é o Envaino daqui, cara Nessa música em questão, o problema não tá na minha vida Não tá na mixagem, a mixagem tá boa O que tá me incomodando é a métrica dos versos dentro do pré-refrão Então... A música é legal, cara Ô, Yokura A música é legal Só que... Esse pré-refrão me causa algum tipo de incômodo, sabe Porque a voz do Brother Não tá no ritmo do instrumental E aí, basicamente, cara O que me incomodou foi esse pré-refrão Tirando isso A música é muito agradável Eu gostei das vozes dos meninos Sabe? A textura da voz deles, principalmente no refrão Me agradou bastante O problema é que Esse pré-refrão com a voz num ritmo E... O instrumental no outro Incomoda meu ouvido Não tô dizendo que tá mal feito Porque pode ter sido algo intencional Por parte dos produtores da música Mas... Não me agrada Particularmente não me agrada, tá? É... Não sei o que tem... Não sei nem o que falar aqui Mas... A gente pode falar um pouquinho aqui sobre a neve? A neve compacta e ela vira como o chão mesmo? Eu tenho medo, então Vocês sabiam que eu nunca tive interesse, cara? Até mesmo caso eu tenha oportunidade de visitar a Coreia De conhecer a Coreia Eu vou torcer pra Deus Pra ser... Numa época que tenha um clima confortável Mas tipo, neve nova é de boa O problema é ela... Fica por muito tempo Entendi É... Justamente por causa disso, velho Eu... O Matt Eu também prefiro o calor do que o frio, cara Eu acho que... Muito calor é mais confortável do que o muito frio Sabe? No geral, obviamente, dentro de casa É muito mais negócio É muito melhor o frio Porque você pode se entupir de casaco e tudo mais Mas no geral No geral Dentro, fora de casa Pensando em todas as possibilidades Eu prefiro o calor do que o frio Tá? A Coreia no inverno dói Não recomendo Você já foi? Eita! Se eu na Coreia vai no meio da primavera Que eu acho que o clima fica bom Eu vou no verão Eu sou baiano O calor de lá não vai me matar, não O calor de lá não vai nem fazer cosquinha em mim Na verdade Mas enfim, povo Você que tá vendo esse vídeo no YouTube Obrigado pela sua companhia Até o próximo vídeo E eu fui Tchau, tchau!